A única coisa que pode interromper o trabalho em campo é a chuva. Se bem que pode ser para abençoar essa reta final. Então a preparação tem que seguir, mesmo que da arquibancada. Faltando três dias para a estreia, ainda dá tempo de ajustar o foco e acertar os detalhes táticos. O futebol é muito dinâmico, são muitas coisas que vão acontecendo, tanto na preparação como durante ela, a partida em si. Então a todo momento vamos ter que estar fazendo os ajustes, acho que não tem limite para isso não. Para a comissão técnica ainda tem tempo, mas e para quem faz todo o trabalho em campo? Não, agora não tem mais nada o que ajustar, é só ir para o jogo e fazer o que ele passou para a gente. Se Deus quiser, conquistar essas vitórias e ajudar o Rio Claro a chegar bem no campeonato. O técnico Alberto Félix tem em mãos 21 peças para movimentar. Ele ainda não escalou quem vai dar o start na competição. Ele disse que até as três horas da tarde desse domingo, tudo pode mudar. Então o torcedor esquece o spoiler. Diante do que a gente vem apresentando, até nos exames históricos que vem fazendo, a gente já tem uma boa noção dos atletas que irão fazer parte dessa partida de estreia. Mas até lá convém a gente ter todos os cuidados ainda, a precaução para poder saber escolher bem e sentir aquele que vai estar em melhor condição para poder atuar nessa partida de estreia. Quando a chuva dá uma trégua, a equipe volta ao campo para fortalecer o físico e depois colocar na ponta dos pés tudo o que foi esquematizado. O mais difícil depois disso é driblar a ansiedade até o primeiro desafio contra o São Bernardo. Fora de campo tem um pouco, mas dentro de campo a gente é bem agitado, sempre buscando o melhor para poder ajudar a equipe e fazer o melhor dentro de campo. O Rio Claro pisou pela última vez na elite do Paulistão em 2016. O zagueiro Roger sabe bem o que é chegar nesse nível. Esteve lá com a camisa do Galo Azul. Apesar da primeira passagem ter sido muito boa, mas nós não conseguimos o principal objetivo que era o acesso, mas eu tenho certeza que esse ano a gente pode mudar essa história aí se Deus quiser. Mas antes de pensar no último degrau, o processo para chegar lá é pesado. E como eles dizem, o importante é pensar jogo a jogo. Uma responsabilidade que está nos pés, nas mãos e mais ainda, na cabeça de quem comanda. A participação do treinador é diretamente ligada à preparação, à condição ideal, tanto da escolha como no próprio desenvolvimento da partida em si. Então nós praticamente atuamos lado a lado com eles. Só não dá para entrar em campo e chutar bola. Então nós vamos ver. Não há uma possibilidade em colher da outra área. Não dá para entrar em campo e que o desempenho nem isso segue. Então nós vamos ver. Obrigado.